Continuando, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos cuidar da paginação. Eu vou mostrar a paginação de full do larvel e a paginação dentro do modelo que a gente está trabalhando. E um ponto importante que eu quero deixar bem claro aqui. A gente está utilizando aqui um projeto com o service layer, com repositórios e coisas do tipo, mas a ideia disso daqui não é adicionar complexidades necessárias ao projeto, mas a gente pensa em um projeto que eventualmente vai ganhar escala e eventualmente vai ter mais features e coisas do tipo. Obviamente, se você for desenvolver simplesmente um CRUD, simplesmente essa estrutura toda que a gente acabou criando aqui, ela é complexidade necessária, pelo menos nesta etapa do nosso projeto. Mas, pensando em um projeto que vai ser grande, um projeto que vai ganhar escala, que vai ter muitas features, sim, isso daqui que a gente está fazendo é totalmente justificável. E, obviamente, no longo do prazo, a gente não está deixando o débito técnico. A não ser questão de testes que, como é um curso de introdução ao larvel 10, acho que não faz sentido. E, lá na Academy, obviamente, já tem cursos de testes. Então, feito essas aulas, falado isso, bora continuar aqui e ver na prática, então, como trabalha com paginação dentro do modelo que a gente está trabalhando e, obviamente, a paginação de fundo do larvel. Então, vamos combinar tudo isso a partir de agora. É isso aí e bora ver como vai ficar. Então, hoje, no nosso projeto, obviamente, não tem paginação ainda. Então, a gente vai começar agora a trabalhar com paginação. E, por exemplo, hoje, a gente, no caso que eu limpei a nossa tabela, tem só apenas dois registros. Mas, se eventualmente tiver centenas de milhares de registros e eu fosse listar todos de uma vez aqui dessa forma como está hoje, isso que ia dar um problemão para a gente. Porque, obviamente, apesar que é uma página com milhares de registros, não faz sentido nenhum trabalhar dessa forma. Então, o que a gente vai fazer agora? Obviamente, trabalhar com paginação, como eu disse. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, se eu fosse trabalhar com paginação comum no larvel, se eu utilizar todo esse aparato que a gente acabou utilizando aqui, bastaria vir aqui, simplesmente, por exemplo, no nosso controller. Então, posso dar um control P aqui, para ficar mais fácil, tá? Support. Controller. Nós temos aqui o nosso método index, que retorna todos os itens. E aqui eu pegaria apenas o nosso model. Vamos pegar aqui o suporte. Uma variação para armazenar os valores. Pegaria o nosso model, um suporte. E chamaria o método paginate. Só isso e nada mais. Isso daqui já retorna para mim todas as informações de paginação. Tudo que eu precisaria para paginar, ele já retorna aqui para mim. E lá na minha view, nossa view index aqui, bastaria simplesmente pegar aqui o suporte. Ele já criaria toda a paginação, ou seja, todos os links de paginação, desde aquele preview, o next, a página 1, a página 2, ou seja, todos aqueles links. Bastaria pegar suportes. Suportes. Links. Só isso e nada mais. Não bastaria fazer isso aqui na view, e já estaria todo bonitinho aqui para a gente. Então toda a paginação funcionaria de forma extremamente simples. Lembrando que, se você estiver simplesmente desenvolvendo um CRUD aí, um projeto muito, muito simples, isso daqui é mais do que suficiente. Não precisa mais do que isso. No nosso caso, a gente está pensando em algo mais robusto, algo que a longo do prazo vai se justificar. Então beleza. O que a gente vai fazer então? Primeira coisa que muda, vem aqui no nosso repositório, vem aqui na interface, a gente cria um novo método para paginar. Nós vamos ter aqui o getAll que retorna todos os registros, a gente pode manter essa alternativa, e eu posso criar um outro método que vai retornar os dados de forma paginada. Então aqui vamos criar um public, então vamos criar a assinatura da nossa função, no nosso contrato, isso que é bem importante. Lembrando que como a gente está trabalhando com esse modelo aqui de interfaces, isso que já entra no princípio do solid, que é algo bem importante também para a qualidade do projeto. Então isso aqui não depende de linguagem. Então eu vou chamar esse método de paginate. O que a gente tem na paginação? Eu vou ter também o nosso filtro normal. Então eu vou ter isso aqui, eu vou precisar para filtrar. Mesmo paginando eu posso filtrar os resultados, é um requisito comum desse nosso projeto. Eu vou receber aqui um valor inteiro também, que vai ser justamente a página, ou seja, qual página que nós vamos estar mostrando o resultado. Posso definir um valor de food1, sendo a página 1, o que mais que a gente pode ter aqui? Posso ter a página, eu posso saber também um total de itens por página, porque o paginate default do Larva, ele me permite trabalhar por default com 15 itens por páginas, mas dependendo de um requisito, onde eu posso deixar o usuário definir ou não, ou seja, ele passa e fala, ah, eu quero que mostre 30 registros por página. Ou eu posso simplesmente passar esse valor aqui e mudar. Falar assim, não, eu não quero que mostre 15 default, eu quero que mostre 10. Aí vai de cada caso. chamar aqui de total per page. Eu vou definir um valor de full também de 15. Lembrando que eu não estou obrigando a informar nenhum desses valores aqui. Pronto. E o nosso retorno aqui, eu posso falar que é um array, dessa forma aqui. Isso aqui também já vai atender, na realidade vai simplificar para a gente, mas agora entra um outro ponto que eu quero deixar esse projeto ele bem de alto nível mesmo. Justamente como eu disse, pensando em algo que vai ganhar escala. Porque vai ter muitas features, e tudo isso aqui vai simplificar com o longo do prazo. Eu deixando assim, como o PHP aqui não me permite falar, olha, esse array aqui não vai ser simplesmente um array. Ele tem que ser um array, do tipo std class, e coisas do tipo. O PHP não me permite trabalhar dessa forma. Falar assim, é um array de std class. Infelizmente o PHP ainda não permite trabalhar assim. Se permite, já estava ok. Então o que a gente faz para resolver isso? Eu vou falar aqui, que eu vou retornar uma outra interface, nessa interface eu vou falar tudo o que eu preciso para paginar. Então o que a gente precisa para paginar, para construir nossa paginação? Eu preciso saber o total de registros, eu preciso saber qual que é o primeiro registro, se é o primeiro registro, se eu estou na primeira página, se eu estou na última página. Eu preciso retornar os itens, ou seja, no caso aqui de suporte, eu preciso retornar todos os suportes, no tipo std class, um array de std class. Então eu preciso de todas essas informações. Então o que a gente vai fazer? Eu vou retornar um pagination interface. Esse pagination interface ainda não existe. O que isso aqui garante também? O retorno deste nosso método paginate, quem retornar ele, eu preciso retornar algo que implemente essa interface. Então isso aqui vai ficar mais claro a partir de agora. Vamos criar aqui o nosso paginate interface. Vou salvar aqui, para dar nervo a mente porque não existe, vou criar aqui no repositório isso mesmo. Paginate interface.php. Então aqui a gente define um namespace primeiramente. Então é repositores. Esse suporte que se você quiser deixar dentro de um módulo suporte, para ir interessantes, até o nosso titio aqui ficou jogado, porque conforme vai ter muitos módulos, é interessante subdividir isso em vários diretórios. Então nós temos aqui a nossa interface, chamada pagination interface. Por enquanto eu vou deixar ela assim, bem simples. Aqui já está ok, já parou de dar erro. E por enquanto, de paginação que eu preciso, eu preciso saber qual página é que é para mostrar os resultados, ou seja, traz o resultado da página 1, que o valor de fugir a gente definiu aqui. Traz o resultado da página 2, da página 3. Eu quero um total de itens por página, seja 15, 10. Combina com este filtro. Então aqui já está ok. Se a gente abrir aqui o nosso suporte eloquente ORM, ele já vai ter um erro, porque não está implementando esse novo método que a gente definiu aqui no contrato. Então vamos implementar ele aqui. Então vem aqui, vamos aqui no nosso paginate. Legal. E aqui então vamos construir isso. Eu copiei daqui para adiantar para a gente. A implementação é bem semelhante. Só que eu não vou retornar aqui os dados direto, vou pegar aqui e chamar de result. Recebe o nosso model. Aqui, o que muda? Aqui ao invés de passar paginate, ou seja, ao invés de passar get, a gente passa o nosso método paginate. E aqui no paginate, eu especio quanto itens por página. Esse paginate me permite passar a página, me permite passar todas as informações. Aqui eu estou passando simplesmente pôr numa enclatura, por quê? Porque dentro dessa implementação aqui do paginate, que a gente tem aqui, dentro dessa implementação do paginate, ele já me retorna todas, ele já consegue pegar esse page através do parâmetro, do carry parâmetro. Estamos aqui, o Larocê vai enviar esse parâmetro, o carry parâmetro chamado 123, que é a página 123. Ele consegue pegar isso, mas eu consigo personalizar esse paginate aqui, vou ver se vai esconder me ajudar a abrir, não ajudou, eu consigo personalizar esse paginate para trazer os dados exatamente como eu quero. Então como que eu faço isso? O primeiro parâmetro é o total de itens por página, o segundo aqui eu passo quais colunas é para trazer, então eu deixo um asterisco para trazer todas as colunas desse nosso filtro aqui. O segundo é o nome do parâmetro, no caso page, deixa eu só deixar aqui com aspas simples, apóstrofe. e aqui eu passo qual página que é. Beleza? Então basicamente é isso. E eu vou dar simplesmente aqui um dd nesse result só para a gente ver o que tem aqui. Só para ver como que a gente vai implementar o nosso próximo padrão, que vai ser bem interessante. Então nós temos aqui o nosso result e agora aqui no nosso port controller eu não vou mais pegar do nosso get all. Agora eu vou chamar aqui o nosso paginate que a gente acabou de implementar. Nosso service não tem esse paginate ainda, já vamos criar ele lá então. Vou duplicar esse aqui. Ctrl Alt e seta para baixo. Vamos escalar de paginate. onde eu passo o filtro. Eu vou receber todos aqueles parâmetros que a gente tem lá. Vou só deixar aqui organizadinho como são muitos parâmetros. Não vou especificar o tipo de retorno. Então vou ter o filtro. Eu vou ter um int. Eu vou passar esse int para cima. Vou copiar aqui do repositório para facilitar para a gente. Cadê o repositório? A interface do repositório. Port. Quest. Vou copiar aqui os parâmetros. Aí eu trago aqui para o nosso service. Service. Então vamos receber a page por default 1. Total de itens por page por default 15. E o filter. Opcionalmente o filter. Aí eu chamo aqui o nosso paginate e eu passo estes parâmetros. Eu chamo de forma nomeada para ficar bem organizadinho. Então aqui eu passo lá no parâmetro page a nossa variável page. Nosso parâmetro page. Eu chamo aqui o nosso total per page. e passo o nosso total per page. E por último o filter. O filter. Opa. Filter. Eu passo o nosso filter. Então o service está pronto. Beleza? Agora eu venho aqui no nosso controller no paginate. Cadê? Cadê? Cadê o seu controller? Aqui no paginate. A gente passa todas essas informações com base no request. Então vamos passar para o nosso paginate. Nós temos aqui o page. Então eu pego aqui o parâmetro page. Request get page. Se não existir eu passo o valor em default 1. É o que a gente precisa. Por hoje. Agora o próximo. Total per page. Eu vou pegar aqui então o nosso request. o parâmetro de page com o valor de 15. E por último eu passo o nosso filter que é o que a gente já tinha. Então eu passo aqui um filter. Neste filter eu pego aqui então o nosso request. O parâmetro filter. Isso. Se não tiver nada retorna o null. Beleza. Então aqui está tudo certo. E como que a gente testa isso? Venho aqui e está aqui o nosso debug. Então esse aqui veja que ele me retorna um length where paginator. Então a gente precisa dessa informaçãozinha aqui para retornar os dados do jeito que eu quero. Por quê? Eu poderia obviamente vir aqui e simplesmente fazer um result array. Falta que atualizo. E dá um erro porque eu não consigo converter aqui. Mas enfim eu poderia fazer um casting desses dados converter isso aqui para array. Fazer aqui igual a gente fez um tool array. Eu consigo converter os dados. Veja. Converteu bonitinho. Então agora a gente tem todas as informações que eu preciso para fazer a paginação dizendo qual que é a página atual? Um. Quais são os dados? Ou seja, os itens da paginação. São esses aqui. E aqui entra um problema. Os itens da paginação. Porque ele também converteu isso aqui para array. Tem problema? De forma alguma. Isso aqui já atenderia a gente muito bem porque não tem um tipo específico do ORM. Mas a ideia da gente ter este carinha daqui que a gente vai implementar depois é este daqui nosso interface que define os métodos da paginação é que eu consigo garantir que eu vou ter um método para retornar os itens. Os itens no formato que eu preciso. Ou seja, esses itens sendo um array um array de std class eu consigo ter um que vai falar que a gente está na primeira página. Eu vou ter um método que vai falar que a gente está na última página. Eu vou ter, por exemplo, informações de links. Ou seja, para falar qual que é a próxima página ou qual que é a página anterior ou o label, enfim. Então eu consigo através dessa nossa interface garantir isso também. Perceba que isso é um princípio bem importante não só da questão de programação de alto nível mas que isso aqui independe de linguagem. Então a gente trabalhando muito com o conceito de inversão de dependência. Vai por mim que isso aqui é o que vai fazer muita diferença em todo o projeto de alto nível que você trabalhar. Então na próxima aula a gente vai justamente implementar este padrãozinho. que isso é um princípio. que isso é um princípio. que isso é um princípio. que isso é um princípio.